A vereadora de São José, aqui na Grande Florianópolis, foi afastada do cargo por participar de uma organização criminosa. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Rodrigo Cardoso, que vai trazer detalhes dessa notícia importante para nós aqui. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia para você que acompanha o Santa Catarina no Ar. A parlamentar em questão é a vereadora Sandra Martins, do PSDB de São José. Ela foi afastada pela segunda vez do mandato que exerce na Câmara de Vereadores do município aqui da Grande Florianópolis. Ela é processada por lavagem de dinheiro e também por integrar uma organização criminosa que explorava o jogo do bicho. Ela é apontada, inclusive, como a líder deste esquema ilegal de exploração do jogo do bicho. Ela foi afastada da Câmara de Vereadores por um período de 120 dias. Vai até 6 de março do ano de 2019. A defesa de Sandra Martins entrou com um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para reverter essa decisão. Mas o que a defesa conseguiu foi a liberação de um veículo importado de propriedade da parlamentar que agora está disponível para uso. Agora, além dessa questão, as demais demandas não foram atendidas. Ela vai ser, de fato, afastada do mandato por 120 dias e, além disso, teve também que entregar o passaporte. Segundo o Ministério Público do Estado, que é o autor da denúncia contra a parlamentar, esse esquema ilegal começou no ano de 1994 e a vereadora é apontada como a líder deste esquema. As fraudes, então, os crimes dos quais ela é processada, são de organização criminosa, com o agravante, então, que ela é a líder desse esquema, e também de lavagem de dinheiro em concurso com funcionários públicos. O advogado da vereadora já informou que vai entrar com o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para que ela retome, então, o mandato do qual está afastada. Como eu falei no começo, é a segunda vez que Sandra Martins, do PSDB, é afastada do exercício do mandato. Aconteceu a mesma coisa em outubro do ano passado. E, na ocasião, ela conseguiu voltar às atividades parlamentares através de uma decisão liminar. E, na ocasião, ela conseguiu voltar às atividades parlamentares.